Mas aí se eu puder tá vendo isso, pra ver se esse HD é o meu mesmo, mas igual eu tô te falando, é complicado demais, a gente confia nas pessoas, igual a primeira pessoa que pegou ele foi o ***, e ele ficou muito tempo no meu computador, eu cheguei até a falar com ele que se tivesse alguma coisa errada eu voltaria lá, mas a gente também não pode acusar uma pessoa se a gente não tem prova, né, igual já tem um tempinho que eu levei pra ele, então o prejuízo, eu vou ter que arcar com o prejuízo e deixar acontecer mesmo, tá bom. Aí assim que você tiver alguma coisa aí, se você quiser me mandar pra mim ver se é o meu mesmo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje pessoal, eu tô aqui com essa placa desse notebook aqui, ó, esse notebook é um HP 14, bom, daqui a pouco eu olho o modelo, tá. Pessoal, é o seguinte, esse notebook foi trago por uma cliente que mora até pertinho de mim aqui, ela trouxe e falou que o notebook, ela tava mexendo nesse notebook, o notebook desligou e depois não ligou mais. Aí ela pegou esse notebook, levou pra uma assistência técnica aqui da cidade e parece que com as palavras dela, o cara enrolou demais, demorou muito pra devolver esse notebook pra ela e não deu reparo, tá. Bom, pois bem, o notebook chegou aqui pra mim, pra começar o botão dele de ligar, o botão power tava travado, isso eu mostrei pra ela na hora que ela estava aqui, eu falei, ó, seu botão de power tá travado, de liga e desliga. Aí beleza, tudo bem, abri e tal, é, e começou a vir essas surpresas desagradáveis aqui. Primeira coisa pessoal, esse rabicho aqui do conector, ele tava enrolado aqui, ó, com essa fita isolante, tá, ele tava exatamente enrolado assim, ó, tava enrolado, como se ele tivesse inteiro, certo, tava aí, enrolado bonitinho pra, beleza. E aí, quando eu tirei, eu fui ver que eles haviam cortado esse rabicho, esse rabicho, ele foi cortado, tá, cortaram o rabicho. Ok, então, tá aí o motivo que você conecta a fonte e realmente não vai passar energia, né. Segunda coisa é o HD. Quando eu tirei o HD, eu vi que tava faltando alguns parafusos, né, do suporte, ó, é de cá. Tá faltando, beleza. Beleza, peguei o HD e falei, agora deixa eu fazer um teste nesse HD. HD da Samsung, 500 megas, beleza, 500 gigas, né, beleza. Olha a situação do HD da pessoa. Cadê? Aqui. É essa de baixo, de cima é o meu. Tá? Zero por cento de saúde. Olha, eu não gosto de acusar, não sei também se já estava assim, nem nada, não é, eu não gosto dessas coisas. Mas assim, eu acho uma sacanagem, entendeu, fazer esse tipo de coisa com os clientes, gente. Por isso que cada vez que passa, os clientes, eles não confiam tanto na gente mais, né. A gente vai perdendo credibilidade por causa desse tipo de pessoa aqui, ó. Eu sei exatamente quem é, ela me contou o nome da loja. É uma loja que eu não tenho parceria aqui na cidade. Na verdade, eu não tenho nem interesse de ter parceria com essa loja. Mas assim, é, gente, é complicado, né, você pegar aqui pra fazer uma análise. Eu não sei ainda o que que tem nessa placa, porque na verdade eu não cheguei nem a ligar ela, nem testar ela ainda, tá. Nem cheguei nela ainda. E eu tô aqui, sinceridade, eu tô aqui até bufando, vendo essa situação aqui. É, eu mandei recado pra ela, tá. Eu vou, ela já mandou recado de volta, eu vou ouvir o que que ela tem pra falar aqui. E aí eu retorno com a gravação aqui. Pessoal, voltando aqui ao assunto. Seguinte, eu já remontei o notebook, tá. Já coloquei ele já separado ali pra devolver a cliente. E é o que a cliente tem mais interesse mesmo, só nos arquivos dela. De acordo com ela, tem arquivo que ela não pode perder. Que tá dentro desse, desse HD aí, né. É pra tá dentro desse HD. O que que a gente vai fazer? Eu vou tentar recuperar, tá, o arquivo, os arquivos, né, desse HD. Não vai ser uma tarefa fácil. Por quê? Porque o HD dela, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tinha mostrado antes, eu acho. O HD dela tá com a saúde zero. Já tá, já era. O HD dela já era, tá. Até aqui já tá informando pra poder fazer a troca. O HD dela já tá em formato RAW. Resumindo, não dá. Ele não dá acesso. Você pode tentar acessar. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só. Olha como que aparece o HD dela. Você clica aqui. E não vai dar. Vai ficar assim. Ele não acessa, ele não... Olha aí, ó. Olha aí. Não está acessível, tal, tal, tal. Parâmetro incorreto. Beleza. Eu vou colocar pra vocês aqui o que que ela me falou. Mas aí, se eu puder tá vendo isso, pra ver se esse HD é o meu mesmo. Mas, igual, eu tô te falando, né. É complicado demais. A gente confia nas pessoas. Igual, a primeira pessoa que pegou ele foi... E ele ficou muito tempo com o meu computador. Eu cheguei até a falar com ele que se tivesse alguma coisa errada, eu voltaria lá. Mas a gente também não pode acusar uma pessoa se a gente não tem prova, né. Igual, já tem um tempinho que eu levei pra ele. Então, o prejuízo, eu vou ter que arcar com o prejuízo e deixar acontecer mesmo. Tá bom. Aí, assim que você tiver alguma coisa aí, se você quiser me mandar pra mim ver se é o meu mesmo. Ouviram aí, né, pessoal. Então, vamos dar sequência aqui. Vou ver se eu consigo recuperar alguma coisa. Pra gente ver se realmente esse HD é da cliente ou não é da cliente. 9 horas e 3 minutos do dia 14 de fevereiro. Você vê que são 9 horas da noite. E eu até que, enfim, consegui acessar os dados do HD. O que vocês acham? Vocês acham que o HD é da cliente ou não é da cliente? Vou dar só uma dica pra vocês antes de revelar aqui. Algo que eu não tinha reparado antes. O notebook da cliente é um HP, tá. Comprou novo na loja e teve o problema. Depois o problema foi levado pra essa loja, tá. E voltou com esses problemas que eu já mostrei aí. E aí, eu não tinha reparado, mas talvez alguém já tinha visto no vídeo. O que que tá dizendo esse selo aqui, ó. Não tá dizendo HP, né? Tá dizendo sempre Toshiba. Correto? Perguntei a cliente se por um acaso, em algum momento, ela trocou esse HD. Se ela teve problema com esse notebook antes disso. E ela me informou que não. Falou que não, Rodrigo. Nunca levei. Primeira vez que eu levei foi pra lá. Depois que apagou. Ok. Tudo bem. Vim aqui, pessoal. Consegui acessar os arquivos da cliente. Já tô aqui mexendo, já tem um tempo. Bom, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Tá aí os arquivos. Tá. São bastante partições. Já foi formatado várias e várias vezes, tá. Esses aqui ainda eu consigo acessar. Esses aqui já tá ruim. Ok. E vamos lá. A cliente é uma... Você tem que lembrar que a cliente é só uma usuária, tá, pessoal. Ela não faz... Ela não mexe com programas. Ela não precisa ter programas para celulares, como esse ADB aqui. Ok. Quem mexe com celular aí já conhece esse programa. E não tem nenhum arquivo dela. Já pesquisei em todas as partições. Infelizmente, pessoal, mentira. Tem perna curta. A gente não pode jamais achar que vai fazer alguma coisa com o equipamento do cliente. E ninguém vai descobrir. Se vocês olharem aí essa estrutura aí, ó. Vocês vão ver que já foi instalado até mesmo o Windows XP nessa máquina. Tá. Melhor, nesse HD, né. Então, isso aqui já é um HD muito antigo. Um HD que foi usado e reutilizado aí. Fiz algumas recuperações de imagem que eu vou mostrar para vocês aqui. Só para vocês verem aí o grau da coisa. Tá. Só um minutinho que eu estou pegando aqui. É isso aqui. Ok. Recuperei algumas imagens. Vou passar bem rápido. Tá. Muita imagem de carregador de celular. Olha aí. Mais carregador. Mais coisa. Tá vendo? Então, infelizmente, o HD realmente foi confirmado. Não é da cliente. Ok. Infelizmente, a gente lamenta bastante, né. É triste saber que tem pessoas assim, que tem pessoas que são capazes disso. É. Não sei mais o que falar. Vou encerrando por aqui. É. Não sei que tem como falar se você gostou desse vídeo. Porque eu, particularmente, estou fazendo esse vídeo aqui. Eu sequer sei se eu vou colocar ele no ar. Tá bom? Grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.